A Comissão de Ética da Câmara de São José dos Campos marcou para a semana que vem mais uma reunião para tratar a denúncia contra o presidente do Legislativo. Shakespeare Carvalho é investigado por suspeita de fraude eleitoral durante a campanha de 2012. A reunião foi a portas fechadas na Câmara Municipal e os cinco membros da Comissão de Ética participaram. Wagner Balieiro do PT, Juvenil Silvério do PSDB, Valdir Alvarenga do Solidariedade, Roberto do Elevem e Dr. Roniel, ambos do PP. O presidente da Câmara, Shakespeare Carvalho do PRB, não participou da reunião. Ele ainda não foi chamado para depor. Os membros da Comissão têm cinco dias para analisar o relatório. O revisor Wagner Balieiro do PT deve dar um parecer já na próxima reunião, marcada para o dia 1º de dezembro, na terça-feira que vem. Eu acredito que a questão do denunciado, ele poderia e deveria, isso foi um dos momentos ali que deu bastante debate, deveria ter vindo participar e fazer a versão dele para depois a Comissão de Ética avaliar. Se vai arquivar, se vai trabalhar um outro processo de abertura do contraditório que teria que passar no plenário, inclusive. Como não houve ainda essa participação do denunciado, nós vamos trabalhar em cima de documentos. No momento, eu acho que não, porque não tem sentença criminal, né? Aí cabe o judiciário. Aqui é a Câmara Municipal. Então, não tendo sentença criminal, eu acho desnecessário convocar o presidente nesse momento. Shakespeare Carvalho é acusado de fraude eleitoral durante a campanha de 2012. Um apartamento no Jardim Aquários e uma Kombi de 99 não teriam sido declarados pelo então candidato a vereador. O morador de São José dos Campos protocolou a denúncia no dia 18 de novembro na Câmara Municipal. O presidente do Legislativo se defende. Na verdade, isso é o valor venal do apartamento da época. Nós estamos falando de uma disputa judicial de 2010. Então, na verdade, essa denúncia que ele fez é a denúncia de 2010. Então, na verdade, não é uma denúncia recente. Eu não sou proprietário de um apartamento no Aquários. Eu não tenho apartamento no Aquários. Eu não tenho busca no registro de cartório. Eu sou proprietário de um imóvel, que é a minha casa, que é o resíduo, desde 2009. E a Kombi esqueceu de declarar? O que aconteceu? A Kombi, na verdade, houve um lapso. Na verdade, ela não foi declarada de fato. A Comissão de Ética tem até o dia 3 de dezembro para votar e decidir entre o arquivamento do processo ou o início das investigações. A maioria é da base aliada de Shakespeare. Roberto do Eleven, Juvenil Silvério e Dr. Roniel. Somente Wagner Balieiro e Valdir Alvarenga fazem oposição ao presidente da Câmara. Até o dia 4 de dezembro, quando está marcada uma nova reunião com o sindicato, a LG de Taubaté não pode demitir ninguém. A empresa diz que precisa dispensar 600 funcionários por causa da queda na produção. E também por causa desse anúncio, dessa possibilidade, mais de 300 funcionários da Santec, uma das terceirizadas da LG em São José, entraram em greve hoje. E na GM, 1.500 funcionários estão de folga por falta de peças. As fornecedoras do grupo Antolin continuam em greve. As empresas Trintec e Intertrim, que fazem parte do grupo Antolin, estão há duas semanas em greve. As fábricas possuem 715 trabalhadores e fornecem peças estofadas para veículos. Os funcionários querem aumento de 12%. A nossa produção recebeu denúncias de que o sindicato estaria impedindo a entrada daqueles que querem trabalhar. Estas imagens mostram um motociclista sendo derrubado por um grupo em frente à empresa. Antolin informou que entrou com uma ação na justiça para anular a greve e que mantém a produção com 30% do efetivo. No dia 9 de dezembro, está agendada uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho, em Campinas. A seguir, a Agenda Cultural, hoje tem Biquíni Cavadão, em São José, agora 1 hora e 7 minutos. Até já!